Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, no seguimento do evento da Semana Académica e da Juventude de Mação, onde estão envolvidos N entidades aqui do Conselho, em especial a Associação Os Magalhães, que é a organizadora e a criadora do próprio evento. No âmbito desse mesmo evento, onde calha várias atividades desde a quinta-feira até hoje, hoje é o encerramento da festa, quer dizer, a festa vai acerrar mais propriamente para lá para as 10 da manhã, já é amanhã. Mas no seguimento do que eu estava a dizer, desde quinta-feira que começaram as atividades, para quem não está ainda muito conhecedor do evento em si, nós temos várias atividades relacionadas com a juventude, como por exemplo, a começar nada melhor que uma noite de túneis, que foi na quinta-feira passada, onde depois tivemos uma festa lá embaixo, junto ao campo da bola, onde tivemos concertos, ontem já tivemos a atividade de futsal, tivemos de novo festa ao longo da noite e da manhã, e como é hábito, ao sábado temos aqui uma palestra, onde normalmente nós convidamos alguém a falar um pouquinho sobre a sua vida, isto já vai na quinta-feira da semana académica, se não me engano, isto já são muitas contas, eu já me baralho, e no âmbito desse quinta evento, temos aqui a palestra, a palestra, acho que se tem isto organizado, tenho aqui uma palestra onde nós convidámos uma pessoa, que por alguns já é bastante conhecida, mas vou-vos fazer aqui uma pequena introdução para vocês estarem um bocado mais a par sobre a pessoa que vais falar aqui um pouco com vocês, Francisca Laia, também é conhecida por Kika, é uma atleta internacional de canoagem, desde cedo começou a gostar de canoagem, por volta de seis anos, tendo sido treinado em 2001 por João Laia, no Clube Desportivo Os Pátios, Clube do Rocio Sul do Teixe, para quem não conhece, nascida em 31 de 5 de 94, ia tão mal, em Abrantes, ele nasceu em Abrantes, que é uma coisa que muita gente aqui em Maçã também, acho eu, já aqui desta geração mais nova também nasceu em Abrantes, estudou na Escola Manoel Fernandes, e agora está a tirar Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Como já disse, desportivamente nasceu no Clube Desportivo Os Pátios, do Rocio, e atualmente está no Sporting Clube Portugal, esse segundo clube do meu coração. Numa modalidade que tantos valores têm dado aos últimos anos do desporto nacional, Francisca Laia é uma atleta de excelência da canoagem portuguesa. Palmarés, em 2011, conseguiu a primeira medalha internacional, bronze, nos europeus juniors em K1 200 metros, o que repetiu em 2012. Em 2013, nos europeus de sub-23, ganhou bronze de K2 200 metros. A partir daí, não mais parou de ganhar, tanto nacional como internacionalmente, diversos troféus e distinções. No ano de 2015, foi marco na sua carreira, pois foi vice-campeão mundial de sub-23 em K1 200 metros, conquistou um medalhador em K4 200 metros, na primeira taça do mundo. Uma medalha de bronze no europeu de sub-23 em K1 200 metros, e uma medalha de bronze na primeira taça do mundo em K4 200 metros. A Francisca já me vai desmentir ou não, se algum dos dados aqui não está correto. Mas em 2016 também é grande, é quando ela tem o seu ponto alto. Chegou ao Sporting em fevereiro, apontada como uma das maiores promessas nacionais da canoagem, e em maio, conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, na categoria K1 200 metros. Em junho de 2016, Francisca Láez servou-se campeão mundial de universitária em K1 200 metros, depois de já ter conquistado a medalha de prata em K2 200 metros, e a medalha de ouro em K2 500 metros. O seu até se cansa. Em ambas as provas, formando dupla com Maria Cabrita. Nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, em K1 200 metros, Francisca Láez classificou-se em oitavo lugar da final B, com 42,695 segundos, depois de ter ficado em segundo lugar na quarta de quatro séries das nominatórias, com 41,36,8 segundos, e de ter sido quinta na primeira das três séries das meias finais, com o tempo de 41,57,3 segundos. Na volta sempre dos 42. Veja aqui que em abril, 1 de abril de 2017, no Campeonato Nacional de Fundo, Francisca Láez sangrou-se campeão nacional de sub-23 em K1. Não sei se o mundo de abril assiste, é verdade, se isso é mentira. Foram, com certeza, muitos mais e alguns maiores títulos, mas também para falar da pessoa. É por isso que eu vou convidar a Francisca aqui a dirigir-se ao pé de mim. uma salva de homens para a Francisca. Ela está um bocado nervosa. Estão dormindo. Foi aí, foi a treinar a noite. Bem-vinda, Francisca. Francisca. Não acertaste em tudo, menos de uma coisa. Hein? A medalha de K2 foi em 2014, não foi em 2013. Epá, K2. Está tudo bem. Não foi mal. E dia-me da brilha-verdade. Também não foi mal. Já foi recentemente isto, tem 15 dias. Sim. Ok. Para quem não sabe, a Francisca, além do grande sucesso que ela tem, já a nível da canoagem, a Francisca torna-se um exemplo porque, além disso, complementa com os seus estudos, que é um estudo que envolve bastante dedicação e trabalho. E essa acho que vai ser uma das grandes curiosidades, é perceber como é que ela vai conciliar as duas coisas. A Francisca também está a tirar a medicina, como eu disse há pouco. E acho que é que é quase uma em não sei quantos milhões que consegue conjugar estas duas atividades que exigem tanto como atleta de alta competição, quer como medicina, como todos nós sabemos. Francisca, vou-te começar aqui com as perguntas mais fáceis. Pode ser? Ok. Pronto. Indo um bocado por aqui. Muitas das pessoas que aqui estão, com certeza gostavam de saber qual é que é o truque como é que tu fazes para conjugar estas duas coisas, medicina e canoagem. Acho que em 90% das entrevistas e reportagens que eu dei desde que faço canoagem, essa foi a pergunta que esteve sempre. Pois. E a minha resposta é sempre a mesma, que não há um truque. Acho que, simplesmente, desde sempre, que eu quando comecei a canoagem, já estudava, não estudava na universidade, obviamente, andava no terceiro ano, acho eu. Ou seja, a minha vida, desde aí até hoje, sempre foi estudar e fazer canoagem. Eu não conheço a minha vida de outra forma e acho que daí o sucesso, que é um bocado normal, eu não quero encarar isso com sucesso, não. Gosto de ter os objetivos altos. e simplesmente o truque passa por num dia, ou numa altura do dia eu estar mais concentrada na canoagem, na altura dos treinos, não é? E não na altura dos dias antes das frequências em que é preciso trabalhar mais, estar mais concentrada na escola. Não há nenhum truque, é só isto. É só mesmo isto e é ir fazendo as coisas com calma. Mas costumas dormir, certo? Pois, exato. Aí acho que o que fica mais prejudicado é o descanso. Ok, pronto. Mas sim, com o pão de dormir. Ok. Depois não dormi, estava na cama. Ok. Começando aqui por outra questão relacionada também com a canoagem, que é também uma pergunta a ouvir. Porquê a canoagem? É uma pergunta que eu vou fazer ali àquele senhor, que é o meu pai, que tem de lhe perguntar porque é que ele começou a fazer canoagem e se calhar eu respondo porque é que eu comecei também. Não, eu comecei com o meu pai, ele sempre fez canoagem, faz canoagem desde os 10 anos, ou seja, bastantes. E eu nem sequer me lembro da primeira vez que me sentei num barco. Ixi, já me deixaste a próxima pergunta. Quantos anos é que eu tinha? 4, não sei, talvez. 4 anos? Não sei, mas comecei a fazer provas com 8. E eu lembro-me mais ou menos desde os 6, lembro-me que já ia aos trans, já ia ao clube e já estava, comecei a envolver um bocado a minha turma toda da escola primária, falava com as pessoas e elas vinham experimentar a canoagem, então chegou uma altura e tínhamos um grupo giro. E a canoagem surgiu exatamente por causa disso, porque quando eu era nova ia aquelas as férias desportivas e toda a gente dizia ai, anda a fazer básquet, atletismo, vários desportos, mas a canoagem, talvez por influência do meu pai, sempre foi aquela que foi ficando mais e até comecei a fazer provas e gostei, de tal maneira que ficou. Também tinha a informação de facto que o teu pai tinha sido o grande impulsionador e quem te deu a motivação para começares nesse desporto. Ainda ouve-se os conselhos que ele tem a dar? Sim. Ainda treinamos juntos, agora já é um bocadinho mais ao contrário, não é? Já não é ele que... E ele aceita isso, não é? Agora já puxo um bocadinho mais por ele, mas ainda, claro que sim, claro que eu uso os conselhos do meu pai porque tem mais anos disto do que eu, não é? Apesar de, se calhar, eu agora já tenho um bocadinho mais experiência em termos de provas internacionais e isso, acho que é sempre bom continuar a ouvir os conselhos de quem nos introduziu ao desporto, não é? Ok. E qual é que preferes mais? K1, K2 ou K4? Eu gosto... Isso é uma pergunta difícil. Porque é assim, quando nós ganhamos alguma coisa de K1, é só o nosso, o resultado. E pronto. É o nosso trabalho, foi o nosso trabalho que foi recompensado com aquela medalha, com aquele resultado. Mas, é um bocadinho, quando corre mal, a culpa também é só a nossa e temos, e é mais difícil de saber lidar com a situação. É um peso muito maior. Mas eu gosto muito, acho que gosto mais e só, acho que só este ano é que eu consegui definir isso. Gosto mais de fazer tripulações do que fazer K1, porque fazer tripulações na canoagem, não sei se já o viram há uma vez, nós temos de ser exatamente iguais à pessoa que vai à nossa frente. No meu caso, normalmente vou atrás. Para o barco resultar, seja K2 ou K4, nós temos de ser como gêmeos ali. Tem de ser tudo igual. E o da frente vai igual a quem? Tu disseste que temos de ir sempre igual ao da frente e o da frente vai igual a quem? O da frente vai e pronto, então uma pessoa tem de se guiar por ele próprio. E então é um trabalho que demora tanto tempo a aperfeiçoar e a chegar ao nível que é preciso para competirmos internacionalmente e tirarmos bons resultados que quando corre bem é, não sei explicar, acho que é muito mais compensador do que saber que olharmos para trás e vemos que naquele primeiro dia se calhar nós nem conseguíamos remar juntas e depois chegámos por exemplo no K2 com a Maria que falaste há bocado. A primeira vez que remámos nós quase não nos equilibrávamos em cima do barco e em 2014 chegámos ao Campeonato da Europa e fomos terceiras acabámos, claro, acabámos as duas a chorar em cima do pódio porque olhando para trás o caminho foi tão longo e contando os altos e baixos que é muito mais compensador recompensador. Certo, mas ao mesmo tempo quando é K1 é a Francisca lá e a Caio? eu também gosto muito de fazer K1 porque ali é aquela coisa tanto pode estamos dependentes do outro para o bem e para o mal não é? Mas o K1 também é principalmente 200 metros. Diz-me só aqui uma curiosidade que entretanto aqui surgiu que para quem não domina muito bem a área da canoagem tal como eu porque é que nós dizemos canoagem e aparece aqui em modalidades K1, K2, K4 quando acredito que está relacionado com o caiaque, certo? Sim, pronto. Caiaque é o nome do barco depois há 1, 2 e 4 lugares não há 3 é o número de pessoas que vão dentro do barco 1 pessoa 2, 2, 4 4, não é? E depois porque é K? Porque há C também eu vou sentada assim, não é? E os outros quem faz C vai com o joelho no chão e com uma perna à frente e rema só de um lado daí a distinção e também há C1, C2 e C4 Diz-me uma coisa não sendo claramente a canoagem como um desporto ainda para mais aqui na zona não é um desporto com uma grande dimensão não é um desporto que mais normalmente é a primeira claramente ao futebol onde depois distribui-me por 3, 4, 5 modalidades coletivas que também são bastante aqui tem alguma incidência aqui na zona como é que tu conseguiste perceber sim que sei que tem a influência bastante do teu pai mas não sendo uma coisa assim que tenha tanto valor e tanto como é que tu acreditaste mesmo que era aquilo que devias seguir aquilo não sendo uma coisa que tão vulgarmente fazias ou que os teus colegas faziam para mim a canoagem é um bocadinho exagero mas acho que já nasceu comigo e daí fui andando até que comecei a ir à seleção em 2009 e depois percebi que realmente queria fazer a canoagem e acho que se calhar agora não só por minha culpa mas por causa do clube e demais atletas o António também chegou a tirar bons resultados internacionais a canoagem ganhou um lugar de destaque não só principalmente no distrito de Santarém mas há outras regiões do país principalmente no norte que é muito em Ponte Lima por exemplo o desporto rei é a canoagem e no norte quase todos os concelhos têm um clube e são os melhores mas eu acho que aqui a canoagem já não era mas já é mais aceita e já é mais encarada como um desporto que é mais conhecido e que tem consegue trazer bons resultados seja para o Conselho de Abrantes seja para a região certo e tu terás com certeza bastante influência nesse crescente da modalidade de canoagem diz-me outra coisa o que é que apareceu primeiro a canoagem ou medicina? a canoagem claramente claramente eu não queria ir para medicina eu quando andava na escola primária a minha mãe estava a dizer eu queria ir para tudo eu dizia eu posso ter meu dia de vinho mas eu nunca vou para medicina não queria ir para medicina e como é que seja? a medicina surgiu um bocadinho no secundário quando eu não sabia para o que eu queria ir sabia o que é que não queria não queria letras nada relacionado com letras mas não sei gostar eu gosto muito eu acho que também um bocado por causa do praticar desporto da interação com as pessoas e acho que medicina não podia dar isso e daí eu ter escolhido medicina e pronto entrei não com 100% certezas que ia gostar mas sim agora posso dizer que me vejo a ser médico um dia e que acho que consigo a minha vida vai passar numa outra altura não agora vai passar mais pela medicina do que pelo que eu não acho com certeza que já estando mais ou menos a meio do curso de medicina já deves ter dado algumas consultas creio que eu mais ou menos sozinha não obviamente diz-me ainda não há esta responsabilidade ah claro mas diz-me se já algum se algum paciente te conheceu se te disse alguma coisa não acho que pronto claro que sim claro que quando nós começamos o hospital da universidade de Coimbra pronto acho que os doentes estão habituados a ter estudantes a falarem com eles e note que eles às vezes nós normalmente vamos em grupo de 10 pessoas muita gente e note que eles no fim porque nós somos um bocadinho chatos e aborrecidos porque perguntamos tudo e mais alguma coisa do que o médico se calhar pronto já sabe e não precisa de perguntar então nós como as nossas pessoas mandamos fazer as coisas muito completas perguntamos tudo e eles no fim ficam estas conversas principalmente no serviço de medicina interna em que as pessoas são mais idosas gostam de nos ser lá e gostam de falar connosco e claro que nós nos sentimos recompensados quando recebemos um não é um elogio mas quando temos um bom feedback do que estamos a fazer quando tens esta exposição chegas aos Jogos Olímpicos o ano passado acredito que a tua vida não seja propriamente igual àquilo que foi antes de porque a exposição que os Jogos Olímpicos traz não é propriamente como o campeonato do mundo que não agem ou qualquer coisa que tu ganhas aqui em Portugal sentiste-te essa mudança de passares de uma mera não mera no sentido de estar a não dar crédito mas de ser a Francisca lá e passares a ser a laia da canoagem não sentiste esse salto não, eu acho que principalmente em Averentes e as pessoas que já me conheciam já era a kika das canoas e acho que não notei que pronto alguma coisa nos Jogos Olímpicos que me deixou muito contente que foi eu estar do outro lado do mundo não é do outro lado do lado do oceano e quase que sentir o apoio porque pronto nós depois é tanta coisa que nós agora vamos não ver tudo o que se fala de nós porque realmente os Jogos Olímpicos é só o maior evento multidesportivo do mundo só e eu estava lá e não sei falava de Alexandre e não sei parece que as pessoas estavam a viver como se estivessem lá e eu sentia que estava tão longe mas ao mesmo tempo estava muito perto isso foi muito bom mas em termos este ano acho que as coisas fez-me a mim o que mudou foi mais em mim e eu saber que quero voltar e quero treinar mais de 4 anos para voltar a estar lá acho que foi mais isso que mudou e não tanto a forma como as pessoas como as pessoas encaram ok diz-me sei que já estiveste em Erasmus em Itália correto fala um pouco dessa experiência como é que é viver 6 meses num país que não é o teu isso era uma coisa que eu já queria fazer desde que entrei em medicina desde que entrei na faculdade não em medicina sempre quis fazer Erasmus mas que nunca consegui fazer e não consegui fazer mais cedo por causa exatamente da canoagem porque quando definimos objetivos temos de levar aquilo até ao fim e temos um é que nós temos uma responsabilidade para com tudo o que nós representamos principalmente o nosso país não é porque naqueles metros daquela da prova de 200 seja 500 não é a França Escalaria que vai ali é Portugal eu simplesmente estou a representar o meu país e pronto e daí não ter conseguido nunca fazer Erasmus antes e decidi como era o ano a seguir aos Jogos Olímpicos é um ano sempre mais calmo em que temos um bocadinho mais de liberdade para fazer outras coisas e para voltar a ganhar aquela motivação que é cansativo fazer um desporto de alta competição não é decidi fazer Erasmus e escolhi a Itália fui com uma amiga minha com uma colega de curso e foi incrível treinei lá também foi um desafio eu costumo dizer que foi um desafio a vários níveis a nível escolar porque pronto estudar noutra língua não é fácil italiano falar italiano muito fácil mas pronto correu bem também foi um desafio a nível pessoal porque estar longe uma coisa é eu viver em Montemor ou estar em Coimbra e saber que uma hora e meia estão em casa agora estar em outro país e saber que preciso quase de dois dias para chegar a casa é diferente portanto também foi um desafio a nível pessoal e a nível desportivo foi um desafio porque treinar noutro país em que tenho de falar com treinadores que não falam a minha língua é que eu cheguei lá e não dizia duas palavras em italiano conseguir organizar e ter um plano e cumprir para mim foi um desafio a esse nível porque deu para perceber que eu realmente quero isto porque eu esforçava-me para ir treinar claro que não treino eu mesmo que treino agora cá em Portugal também é outra organização conseguir as aulas de forma diferente mas pronto a esse nível foi acho que foi um desafio que eu felizmente acho que superei bem e que me deu muitas aprendizagens também sei que estiveste a treinar do círculo náutico de Palermo de Palermo as condições que encontraste nesse círculo são sim tão diferentes das condições que normalmente aqui em Portugal apresenta não acho que são as condições normais de um clube que não é um clube grande do país mas acho que principalmente é o espírito de equipa que há dentro de um clube eu fui acolhida como se fosse atleta deles e ao fim de um mês pronto no início há sempre aquela vergonha de começar a falar mas depois quando eu também comecei a aprender a falar mais italiano porque em Itália não se fala inglês e espanhol pouco portanto temos mesmo de saber falar italiano para conseguir comunicar e a partir do momento que eu aprendi a falar italiano conseguia comunicar perfeitamente com eles e sentia-me em casa sentia que ele era o meu clube até que cheguei a fazer uma prova por eles e tudo e ganhaste? ganhaste só 14 quilómetros só? no mar mais um pouco podias vir de Palermo até Portugal de Canoa isso é que era engraçado não tinha piada nenhuma isso vai e dois dias chegavas cá dois meses sei que andaste também a percorrer nos países de mochila às costas aventura pelos vistos é a coisa que te erasmo é o espírito de erasmo eu tentei fazer um bocado tudo diferente do que é a minha vida em Portugal que cheia de rotina de manhã acordo àquela hora tomo um pequeno almoço vou treinar depois vou às aulas depois volto para treinar sair da rotina completamente ter uma rotina completamente diferente uma dessas viagens foi uma semana pelo sul de Itália pronto saímos da ilha não é? fomos para o continente e andámos andámos por vários sítios e sei lá acho que nós não éramos nada organizados mas aquilo correu tão bem que agora já acho que se acontecer um imprevisto por exemplo nós em Bari até às sete da noite não tínhamos sítio onde dormir nós decidimos que não íamos tentar ao máximo não gastar dinheiro com dormidas então em Nápoles ficámos em casa de colegas portugueses também que estavam de Erasmus lá em Bari acabámos de ficar em casa de uns espanhóis nós éramos três raparigas e três rapazes e correu sempre tudo bem e também foi uma experiência conseguimos conhecer imensa gente e conseguimos fazer amigos e conhecer outras outras culturas e pessoas diferentes e foi muito giro também por causa disso depois fui a Malta também deu para viajar depois deu para descansar um bocadinho e para voltar a encarar isto e sair da retina profissionalmente estás sempre entre Montemor Coimbra e Abrantes como é que tens tempo para a tua família e para os teus amigos quando venho a Abrantes eu sempre estou sempre com toda tento de vir o máximo de vezes possível agora infelizmente não dá para vir tantas vezes como gostaria mas pronto sempre que venho consigo estar com eles e acho que desde que uma pessoa queira há tempo para tudo e claro que a frase que eu mais digo é não posso ter que ter mas é verdade acho que todas as pessoas que já me conhecem me conhecem aqui já ouviram esta frase de mim porque tem de ser mas acho que no início no início as pessoas pois já no início sei lá quando eu comecei era mais ai não tens treino não sei o que vamos combinar as coisas não podes vir mas agora acho que já sabem que é uma coisa tão importante para mim e acho também por ter chegado ao nível onde cheguei que aceitam perfeitamente e eu também tento conjugar as coisas da melhor forma para passar o máximo de tempo com a família com a família claro quando é que ganhaste a tua primeira medalha lembras disso? internacional ou nacional? nacional foi na minha primeira prova foi na minha primeira prova mas é tem piada que eu era eu tinha oito anos foi no arrepiado em tancos certo uma prova de 500 metros eu era menor e a primeira categoria que que dava pontos ao clube que era o objetivo não é pôr o clube no melhor resultado possível era infantil então eu tinha oito anos mas competi pela categoria dos onze doze acho que era isto e comecei a minha prova eu era deste tamanho mais ou menos e as outras raparigas eram tipo assim eram infantis reais não é? eu comecei a prova elas éramos três elas eram do Barquinhense de Vila Nova da Barquinha e eu era dos Patos eu era tão pequenina que elas devem ter achado que eu não estava a competir na categoria delas então eu fui comecei a minha prova primeira prova cheia de motivação quando acabei a prova tinha acabado em primeiro lugar mas eu pronto reagi normal passado um bocado elas vêm a ter comigo e perguntam então tu és de categoria e eu eu sou menor mas estou a competir com uma infantil elas estavam todas sorrindo e eles ficaram o que é que sentes nesse momento? o que é que sente nesse momento? chorei imenso não porque a prova não me correu bem e acho que nós estamos tão formatados para temos de chegar lá e fazer aquilo daquela forma eu costumo dizer que nós somos como máquinas que treinamos um ano inteiro ou quatro anos neste caso para chegar àquele dia àquela hora do apuramento e estarmos no nosso melhor nível e eu não consegui isso e daí o nosso apuramento foi um bocadinho ingrato a primeira vez que nós tentávamos o apuramento foi de cá para quatro e não apurámos por dezoito milésimas de segundo era o que é que era fazer? era ter arrancado um bocadinho era não sei ter feito uma pareada com mais força é impossível de saber não é? e daí resume-se tanto àquele dia que é tão intenso e tão ficamos tão nervosos que pronto a minha prova não me correu bem aliás nenhuma tinha corrido bem e quando eu acabei eu acabei em quarto lugar mas sabia que só as duas primeiras é que apuravam mas as duas a primeira e a terceira já tinham sido apuradas portanto até ao quarto dava mas eu fiquei tão desiludida que naquela primeira hora não consegui sentir a felicidade de ter ido aos Jogos Olímpicos não eu só estava desiludida com a minha prova até porque tinha falado de treinador toda a gente eu sabia que tinha arrancado super mal e depois as pessoas diziam e eu naquela primeira hora só chorei nem falei até desliguei o telefone todas as pessoas ligavam-me eu não mantecia falar com ninguém a dar-me fora mas porque eu estava só desiludida portanto claro que depois quando comecei a falar mais falei com o treinador e ele explicou umas coisas pronto acalmei-me e aí comecei a perceber que ok se calhar isto foi uma coisa que correu bem e apesar de ter corrido mal correu bem e eu vou aos Jogos Olímpicos e pronto e não não sei acho que durante dois dias só quando cheguei a Portugal e me foram receber é que eu ok isto é mesmo uma série e agora foi giro e quando aterra na cidade maravilhosa do Rio para competir nos Jogos Olímpicos não estava assim tão maravilhosa estava a chover muito foi no inverno Jogos Olímpicos foi no inverno lá do outro lado é inverno quando aqui é verão mas quando tu efetivamente chegas à competição uma competição daquela dimensão que são os Jogos Olímpicos e tu vês deste tamanho numa coisa que é deste tamanho sim qual é a tua reação perante isso? acho que só quando lá cheguei é que eu acreditei que estava realmente nos Jogos Olímpicos porque se fala até lá este sonho nasceu um bocadinho em 2011 e acho que faz sentido contar isto antes porque não sei quando eu fui à minha primeira prova internacional lá está eu era eu era pequenina tinha 16 anos elas eram as russas as húngaras toda a gente nos assustava a dizer que que os grandes países da canoagem é que tirava as medalhas todas e eu não tinha a mínima expectativa nem eu nem os acho que nem os treinadores tinham porque quando eu quando eu fiz a capa um 200 metros e fiquei em segunda na eliminatória atrás de uma russa que que já tinha muito mais experiência do que eu e que tinha imensos resultados internacionais os treinadores vêm ter comigo e muito bem parabéns agora concentrada para a próxima e eu está bem cheguei ao final e quando ganhei a medalha eu achei que tinha ficado em quinta ou sexta porque aquilo corromal e depois chegamos todas ao mesmo tempo eu olho para o lado e está toda a gente a comemorar os portugueses eu falei não sei porque é que eles estão a comemorar mas isto eu não fiquei em terceira de certeza fui para a pesagem pesei o barco e eu ia-me embora e grito ao treinador lá do outro lado a dizer fica aí não te vas embora ele fica quietinha no meu sítio chega o árbitro ao pé de mim e faz-me assim e disse-me que ele fica e eu e ele já fica a ser em terceira e eu nesse momento foi completo acho que posso dizer que aí a minha vida mudou eu percebi que realmente se calhar conseguia primeiro porque tinha trazido um bom resultado para o meu país depois porque ia sem expectativas nenhumas e ganha uma medalha internacional porque tinha surpreendido toda a gente e não sei foi foi espetacular e aí começou o sonho dos jogos olímpicos com esse com esse resultado aterrar no Rio de Janeiro foi muito bom não sei acho que não consigo muito bem explicar o que é porque nós trabalhamos desde 2011 que eu ganhei essa medalha até 2016 foram 5 anos pronto que na minha cabeça quando eu treinava existia aquilo e chegar lá e aterrar é uma sensação incrível finalmente consegui pronto e o sonho não morreu aí porque agora eu gostei tanto quero voltar e ir ficaste na cidade na cidade olímpica correto sim sim onde há histórias sempre para contar partilhaste com certeza apartamento com a comitiva portuguesa é assim que você é esse convívio também com atletas que alguns que já lá tinham estado não antes do Rio de Janeiro mas noutras competições a partilhar de experiências a partilhar de histórias e mesmo o descomprimir do stress que envolve toda a competição achas aí também te ajudou um pouco a aliviares e aquela tensão que se cria sempre que estás numa prova daquela dimensão mais ou menos porque em termos de competição propriamente dita é muito em muito semelhante a todas as outras próprias estamos habituados não é? o campeonato do mundo pronto nós os atletas da canoagem já os conhecia a todos o que foi muito diferente e não é tão não ajuda tanto a aliviar o stress ajuda mais a distrair e é um dos problemas principalmente nos primeiros Jogos Olímpicos acho que nós vamos em Jogos Olímpicos pronto que a aldeia olímpica tem tantas atrações não é? que nós acabamos por nos distrair um bocadinho do objetivo pelo qual estamos ali mas foi muito bom principalmente conviver com pessoas com os portugueses principalmente de outras modalidades e posso dizer que fiz grandes amigas lá principalmente do atletismo que por exemplo a Jéssica Augusto foi uma pessoa que eu achava que ela é muito conhecida não é? em Portugal eu achava que ia ser difícil criar uma ligação com ela ou mesmo a Vanessa Fernandes pronto foi a Jéssica a Vanessa e mais duas ou três com quem eu mudei muito bem e nós ficámos com uma amizade tão grande e depois elas iam ver as nossas provas e nós iamos ver as delas e pronto nesse aspecto acho que foi ganhei muito a esse nível também acho que a experiência de Jogos Olímpicos é mais essas pessoas que nós conhecemos e essas pessoas que ficam e que vivem a experiência connosco do que propriamente a prova claro que é ótimo e tirar um bom resultado nos Jogos Olímpicos é incrível mas a experiência pessoal é tão enriquecedora que é impossível não queremos voltar é quase certo que tu numa competição e com o aproximar da competição os níveis de pressão aumentam drasticamente aparece aquele medo de falhar que tal como disseste tem que ser naquele dia naquela hora tens que estar pronto e tens que corresponder às tuas expectativas e às expectativas também de quem te acompanha isso ganha uma dimensão creio que maior nos Jogos Olímpicos como estamos estando a falar como é que tu combates isso além de certo dessas experiências de vida que acabam de sempre tirar o teu foco de facto mas também te aliviam um pouco mas para além disso faz algum trabalho ao nível de 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 conseguires concentrar-te apenas na prova e não sentires aquele momento falhar pronto para mim é um momento mais mais stressante não foi os Jogos Olímpicos em si foi o apuramento eu na semana antes do apuramento tinha dores em todos então nos trapézios dizem que nós apelamos muita atenção nos trapézios e que há dores que têm a ver com o nosso sistema nervoso pronto a mim deve ser nos trapézios porque eu tinha e dores de cabeça eu deitava-me com dores de cabeça e acordava com dores de cabeça e claramente era nervoso eu não estava a conseguir saber lidar com aquilo e depois do apuramento e também provavelmente eu na prova falhei exatamente por causa disso e nos Jogos Olímpicos a minha vitória para mim era estar lá claro que depois de lá estar queremos sempre o melhor resultado possível e pronto eu não consegui atingir o objetivo que depois gostava de ter atingido que era chegar à final lá mas eu antes do mesmo no último ano em 2016 fui acompanhada pelo psicólogo do do Sporting o Ricardo Porém e acho que aprendi algumas táticas para lidar com isso claramente nessa altura do apuramento não foram suficientes mas depois acho que acho que me ajudaram a conseguir relaxar porque é um bocado carpe diemo viver o momento e concentrar-me saber nos abstrair um bocadinho de problemas e de outras coisas que aconteçam à nossa volta e concentrar-me só naquele momento e principalmente a respiração acho que foi e o sono consegui dormir também é uma coisa que sem tomar comprimento para dormir acho que não tem eu nunca fiz isso e eu aprendi a saber relaxar com a respiração e isso para mim ajudou-me bastante ainda hoje mas acho que a experiência também nos próximos isso já não vai acontecer acho que eu não sei pelo menos eu gostava que não porque e eu noto por atletas mais velhos especialmente a canoagem o Emmanuel Silva por exemplo ele diz que quanto mais velho mais curte utilizando as palavras dele não sei é sabemos divertir-nos com o que fazemos e é um bocado é um bocado o que eu estou a tentar aprender a fazer a passar um bocado os nervos eu faço isto todos os dias portanto não é agora que não vou saber fazê-lo portanto é um bocado meter isto na cabeça e levar as coisas com menos nervos sei que depois de chegares do Brasil os teus amigos prepararam-te uma pequena surpresa é bom quando se volta à casa e sentes aquele calorzinho e aquele carinho dos teus mais próximos quando chegas ali à praça como é que se chama a do eu vi o é da Chavedour é da Chavedour exato exatamente e tens lá aquela e tens e tens e tens e tens ali aquela gente toda para te receber e para te dar o carinho o que é que tu que se sente já depois do alívio de teres competido de teres sabido os resultados chegas ali tens ali aquela pequena festinha para ti o que é que te sentiste nessa altura? senti que me enganaram acho que foi a altura em que eu senti que realmente as pessoas estão atentas ao que eu faço e é tão bom para nós porque o nosso trabalho passa um bocado pela reação dos outros se tivermos uma reação má as pessoas não vão ligar tanto e o nosso trabalho apesar de nós fazermos isto para nós também gostamos de nos sentir recompensados e de saber que os outros ficam felizes por nós e foi um bocado isso que eu senti naquele momento que apesar de eu não ter tirado um resultado nada especial era tão importante para mim estar lá e os meus amigos e a minha família e toda a gente que lá estive reconheceu tanto isso que decidiram preparar-me aquela recepção e isso para mim foi muito bom não sei o que dizer mais mas foi incrível mas diz-me uma coisa se fosse se a recepção fosse um domingo e fosse um almoço tu ias? porquê? por causa de hoje não, hoje é sábado não, mas imagina que a recepção teria sido no domingo e te convidavam para almoçar tu ias? porque não ok eu tinha aqui uma curiosidade de lhe contar que almoço de domingo não é uma coisa que pactua muito com a tua pessoa almoço de domingo é uma coisa complicada principalmente porque o domingo não há treino então sábado é o único momento e foi a Alexandra que disse sábado é o único momento que dá para sair um bocadinho claro que antes dos Jogos Olímpicos eu não saí à noite e estar mais com os amigos portanto nós cometemos esse erro acho que foi antes do Natal marcámos um jantar para domingo porque era a única altura que todas tínhamos livre e pronto não correu bem e não vamos voltar a marcar almoços para domingo já confessaste que 2020 é o objetivo teu vamos contar contigo espero que sim eu estou a trabalhar para isso não é mas não há ninguém que queira mais estar lá do que eu portanto espero que quero que vocês contem comigo e que nestes anos vão dizendo olha que nós estamos a contar contigo que é uma forma de eu ficar mais motivada mais motivada e um bocadinho mais aquele nervoso que é bem sentido a responsabilidade há pouco nós vinhamos no carro e ela já conversou aqui uma espécie de resposta se pá a pergunta que eu estou a fazer agora sabendo que tu és uma atleta do Sporting sim e sabendo quem é neste momento o presidente do Sporting já conheces Bruno Carvalho? já o que é que achaste do Bruno Carvalho? ninguém está a gravar não eu acho que ele é um louco e para praticar desporto e para ser presidente de um clube ele tem os seus ganha muito em ser louco e também perde muito mas pronto é uma pessoa que pelo menos fala sempre do Sporting ou seja por que razão for não é? mas eu acho que nos momentos que eu estive com ele é uma pessoa que nós modalidades é as modalidades e o futebol é tudo e depois já há uma que não deve ser modalidade é o futebol não sei mas eles fazem até nas galas do Sporting é a parte das modalidades e a parte do futebol portanto o futebol não deve ser nenhuma modalidade não sei mas ele sabe a última eu estive no primeiro no primeiro aniversário do gabinete olímpico coincide com a minha ida para o Sporting quando foi criado e ele foi e teve um discurso que não falou uma única vez de futebol os grandes dirigentes por exemplo o comitê olímpico é um benfiquista ferrenho toda a gente sabe ele mandou a sua piada mas pronto é uma pessoa que eu acho que consegue distinguir as coisas nos a falar perante nós não é assim como ele fala para a comunicação social acho que também é um bocado a função dele defender o clube a todo o custo e nem que para isso tenha de dizer algumas coisas que não são tão próprias mas propriamente berga merda mas não eu acho que as modalidades ganharam muito com o Bruno Carvalho e eu estava a torcer por ele nestas eleições que? isso é espetáculo foi ele que criou o gabinete onde eu faço parte e como dá todas as galilhas enquanto atleta de suporte não é? portanto acho que não devia ser de outra forma e está aqui pessoas que não estão a acreditar nada do que estás a dizer agora aqui outro tema que também creio que te dá alguma preocupação sendo tu uma pessoa de competição de competição onde está relacionada com a natureza não é? e estando nesse momento das últimas notícias que têm aparecido acerca do Rio Tejo e do estado que o Rio Tejo está o que é que tu sentes primeiro quando te dizem que neste momento o Rio Tejo não apresenta se calhar as melhores condições que devia apresentar o que é que tu sentes? ali eu cheguei a partilhar uma dessas notícias porque acho que não sei acho que o Rio faz parte da cidade de Abrantes não é? e tem de ser cuidado como é cuidado no jardim o jardim do centro da cidade porque uma das grandes imagens de marca da cidade é o Rio Tejo passar lá e pronto e acho que se calhar não está a ser dado o cuidado sei que a culpa não é propriamente desta região é um bocadinho mais acima não estão a ter o cuidado que deviam ter para preservar uma coisa que é tão importante para nós como o Rio Tejo eu rumei muito, muito tempo no Tejo agora já não quando estou cá em Abrantes vou rimar à Aldeia do Mato porque tem melhores condições e prefiro rimar lá mas continuo a ver o Tejo sempre que olho para aquele rio lembro-me de várias coisas pelas quais eu já vivi lá e tenho muita pena que não esteja que esteja poluído não é? e que não esteja nas melhores condições acho que era importante toda a gente tentar se não sei eu por exemplo senti que o máximo que eu podia fazer era partilhar aquela notícia para dar um bocadinho mais a conhecer a situação e acho que se todos fizéssemos um bocadinho isso se calhar com o tempo as coisas podem mudar e pode voltar a ser um rio em que possas fumar outra vez? sim mas eu dá para remar lá pronto não posso beber a água de lá mas eu também não ando dentro de água mas dá para remar agora aqui outra curiosidade uma história algo exprimida na Figueira da Foz diz-me diz-me quem é a tua amiga Lucélia a Lucélia é uma grande maluca é uma amiga minha que nós somos um bocadinho parecidas porque quando eu entrei nos meus primeiros anos de faculdade eu não vivia em Montemor agora eu vivo na residência universitária e se os treinadores e a direção da federação sempre quis que eu fosse viver para Montemor e eu disse que não vou porque pronto eu queria estar em Coimbra e queria viver o que é Coimbra e pronto a Lucélia é um bocadinho mais nova que eu mas é assim também já quiseram que ela fosse ela não quis ir para lá porque não sei nós vivemos nós respiramos nós quase comemos canoagem ao pequeno almoço almoço e jantar aquilo é só canoagem e não sei eu achei que até uma certa altura da minha vida precisava de para conseguir neste momento estar dentro da canoagem como estou precisava de ter outras coisas e daí a minha decisão de estar em Coimbra e a Lucélia é um bocadinho assim a Lucélia é uma rapariga que é muito boa em 200 metros também também é a melhor distância dela dou-me muito bem com ela porque partilhamos um bocadinho este espírito da aventura e da rebeldia de não fazer exatamente tudo o que o treinador manda quando ele quer apesar de nós acabamos sempre por fazer não é? mas pronto é uma rapariga é uma eu espero que ela esteja em Tóquio comigo era gostava muito que ela estivesse no K4 e é uma boa amiga que também faz canoagem que é de Prado que é de um dos maiores clubes da canoagem nacional e que eu acredito que pode chegar muito longe essas histórias na Figueira que vão ficar pela Figueira foram umas férias não é? What happens in Vegas? umas férias pessoas que têm 20 anos não ela é mais nova tem menos 3 anos pronto mas é tu não partiste nenhum hotel não estragaste nada não ok é bom saber isso correu tudo bem nesse aspecto nesse aspecto correu tudo bem mas foi divertido Francisca as perguntas que eu tenho estão a chegar quase ao fim e depois com certeza há aqui pessoas que querem falar contigo e fazer-te algumas questões sobre algumas algumas curiosidades ou algumas dúvidas que possas partilhar com eles mas antes disso eu vou-te fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco seis e sete perguntas que quero que tu me respondas com a maior brevidade possível isto é fácil é 200 metros ok tem 40 segundos ok o tempo que disse de 42 segundos é muito mal juro e porquê a pista estou a falar de sério o Rio de Janeiro não era uma pista muito rápida e daí a mim prejudica-me quanto mais rápido para mim for a prova melhor o recorde do mundo nos 200 metros das mulheres é 38 e meio ou seja 4 segundos para nós ok claro que no nosso dia-a-dia o mínimo que nós dividimos o nosso tempo é ao minuto se calhar ou quartos de hora acho que ninguém diz pronto acho que 4 e 5 aos minutos pronto mas eu fico a primeira vez fiquei de fora nos jogos por 18 milésimas de segundo e eu nem sei o que isso é ou seja de 38 para 42 4 segundos é muito tempo e pronto e o meu tempo é 40 eu faço 40 segundos ok então se 4 segundos é muito tempo tens 1 segundo para responder aqui às questões que eu estou a colocar Kika ou Francisco Kika família ou canoagem os dois é Brantos ou Coimbra não tenho necessariamente esculpa tens devia-me ter dado as regras para eu ler antes de responder tens de responder rápido e tens de escolher uma das opções tens de escolher mas se não há coisas não se escolha é como se me perguntarem vai-me perguntar de certeza que não há João Mocinho eu vou dizer as duas por acaso é Brantos ou Coimbra ou Montemor é Brantos é Brantos e agora aqui a pergunta Benfica ou Sporting Sporting sou uma atleta ok inverno ou verão? verão verão e agora aqui uma pequena um pequeno desafio é uma espécie de de canoagem de medicina não? sim a canoagem de medicina desculpa eu folhei esta as duas as duas as duas ok neste momento mais canoagem de medicina as duas ok e aqui como última pergunta e queria ser um algo que este dou-te mais tempo para tu responder posso pensar podes vou o que é que tu preferias ganhar uma medalha olímpica e não poder competir mais canoagem ou competir uma vida inteira sem nunca ter ganho uma medalha não sei acho que eu preferia dar medalha olímpica porque não podendo competir mais depois podia continuar a dar a minha não pusei assim tanto tempo para pensar nisso podia continuar a contribuir para o desenvolvimento da canoagem em portugal de outras formas podia por exemplo como eu pelo menos espero atingir essa medalha olímpica daqui a quatro ou daqui a oito anos ainda tenho muito tempo para praticar canoagem portanto depois podia ser treinadora por exemplo podia continuar a ajudar mesmo abdicando mesmo abdicando uma das paixões em troca da a outra parte também é muito boa tendo em conta que eu comecei a fazer canoagem quando eu comecei eu não tinha o sonho de ganhar uma medalha olímpica pronto agora esse sonho é real porque cheguei ao nível em que estou neste momento mas portanto se eu nunca ganhar uma medalha olímpica não é por isso que vou ficar menos triste como eu procuro isso na canoagem claro acho que isso não se escolhe não se escolhe acontece se eu puder ter as duas ótimo se não vou ficar contente de qualquer forma com qualquer uma que seja com qualquer um que seja o desfecho da minha carreira canoística canoística e agora a pergunta que tu não querias que eu te fizesse o que é que dizem os teus olhos Kika o que é que dizem os meus olhos epá cansaço também e mais diz-me tu não sei não faço a mais pequena ideia porque alguém sabe o que é que diz o meu dom não sei o que diz a tua alma dizem eu gostava muito de estar aqui que isto está sempre divertido e que eu não estava nada nervosa para isto ainda não e dizem que quero mesmo continuar a lutar por Tóquio 2020 e gostava que vocês me fossem lembrando disso e gostava que continuassem a acompanhar o meu percurso durante estes quatro anos três anos porque o ano de decisivo não é 2020 mas é 2019 que eu espero este ciclo conseguir seja de K1 K2 ou K4 conseguir apurar no ano no apuramento real no primeiro apuramento que temos que é no ano de 2019 portanto os meus olhos dizem que eu quero muito continuar e chegar lá e trazer se possível uma medalha para Portugal Francisco obrigado agora acho que creio que será a altura de perguntas aqui do público não sei se alguém tem alguma questão a fazer até eu e aquilo qual é o sentimento de sensação que remarca o símbolo do Sporting completo? claramente o João é Sportingista ainda ninguém percebeu sendo assim o João é fixe não sei o meu sentimento em relação ao Sporting mudou um bocadinho nos últimos tempos principalmente porque foi o clube que apostou em mim e que me deu se calhar a oportunidade de eu ter condições diferentes das que tinha em Abrantes apesar de o meu clube continuar a ser o clube esportivo dos patos que infelizmente agora não tem canoagem mas foi o clube onde eu remei durante 13 anos que é muito tempo mas sinto que o Sporting reparou no meu trabalho e decidiu dar uma oportunidade de eu se calhar conseguir chegar a outro nível e sinto-me muito bem arrumar com o Sporting caso vocês não saibam a Francisca tenho muito respeito pelo vá pronto você é Sportingista tenho muito respeito pelo Sporting e gosto muito competido pelo Sporting acho que agora se eu tivesse proposta de outro clube não mudava de clube responde bem se o Bruno Carvalho estiver a ver isto és capaz de ter respondido bem não mas eu vou lhe mostrar o vídeo olha aqui a Francisca aqui está bem pronto se eu está prestido a te ver tenho um posteiro a ver tens a posteiro a ver até nisso os magalhajes desde que não tenha Brumano para ele está tudo bem ok não sei se alguém tem mais algum no restaurante não é uma questão então eu vou falar outra vez em causa de medicina e económica como estudante dizia consequentemente professora médica sabes que é muito fácil ficar doente sim quando dicas e como a tua resposta como foi dita não posso ter treino estou doente não posso ficar doente eu tenho treino já te aconteceu que has escrito treinado convidido doente é assim é perigoso competir ou treinar com febre porque é realmente perigoso felizmente eu sempre vi uma pessoa uma criança que ficava muitas vezes doente portanto já faltei treino porque está doente também quando eu ganhei a minha primeira prova internacional estava com uma conjuntivite ou seja não pude usar lentes não via a meta se calhar foi por isso que eu roubo porque foi mesmo pronto que quando eu chegar a tilapita eu ouço claro que já e não é sem dúvida a melhor sensação do mundo mas lá está isto neste momento é um trabalho e tal como quase toda a gente aqui de certeza que já foi trabalhar doente eu tenho às vezes tenho de treinar doente seja com o nariz constipada seja com dores pronto já e pronto mas pronto é uma coisa passageira já estamos habituados a sofrer e a lidar com essas coisas todas e sim nós pronto estar em medicina também me ajudou um bocadinho se calhar a prevenir que isso aconteça não é e agora acontece muito menos porque tenho mais cuidado também sendo um desporto que é ao ar livre ainda por cima na água no inverno isso é um grande risco não é e com o tempo nós vamos aprendendo algumas táticas para ficarmos menos vezes doentes porque depois também perder uma semana para nós ok perder uma semana quando a prova é daqui a 5 meses não é nada importante mas a verdade é que é muito importante todas as semanas o nosso treino tem um objetivo e por exemplo no início da época o objetivo é ganhar mais resistência neste momento o objetivo é ser um bocadinho mais rápido e ganharmos rapidez na distância que vamos fazer no meu caso 500 metros 200 metros e perder uma semana é muito mal portanto o truque passa um bocado por prevenir possíveis doenças que hajam para estarmos na nossa melhor forma mas acho que quero falar um bocadinho sobre isto eu não sou a única atleta olímpica que está a estudar medicina nós éramos não sei mas pelo menos 5 eu conheço a Ana Rente dos trampolins acho que toda a gente conhece o Rui Bragança do Taekwondo também está a tirar medicina aliás vai fazer agora o exame de acesso à especialidade portanto acho que é um bocadinho preciso mudar as mentalidades principalmente dos pais de crianças mais pequenas que não é por praticar um desportal de competição que não vamos estudar não acho que cada vez mais os valores que nós ganhamos a disciplina e a determinação e cada vez há mais empresas a quererem que os atletas olímpicos expliquem os seus valores de treino para se aplicar na vida real porque o que nós se nós o que adquirimos no desporto aplicarmos na escola em princípio as coisas vão correr bem não é e se nós quisermos ok às vezes pode não ser feito medicina são 6 anos pode não ser feito em 6 mas se fizermos em 7 temos uma há tanta gente que perde anos e não tem nada que fazer entre aspas ou que simplesmente pronto somos um bocadinho mais preguiçosas são um bocadinho pessoas mais mais preguiçosas ou ou não conseguem fazer não é não é por aí é sempre possível fazer as boas coisas acho que é pena o meu pai não ter ouvido isto mais cheio é passar só o lado de uma carreira passei podia ter sido o Cristiano Ronaldo e ele está bem na vida mas é o momento não sei se estudou muito ele estudou muito o Cristiano Ronaldo ah não mas olha mas tem dinheiro isso compras tudo isso compra tudo há uma questão há uma questão que é engraçada e é uma questão que há muita gente aplica esta frase eu acho que nenhum atleta sabe principalmente o da canoa isso não só vezes as rapazes se calha é com quantos paus se faz uma canoa a minha canoa não é feita de paus 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 sabe sabe quando desvalo é que se faz uma canoa não é feita de paus não é feita de paus isto tem a ver com a maneira de avisar a vida das pessoas se precaverem e eu acho que naquilo que eu vi até agora eu acho que um termo distante sabes onde é que cada um dos planetas está mas estás perdido mas realmente não e já sabes o que queres fazer enquanto turca é que eu já ouvi três coisas já ouvi dizer canoagem depois isto é treinador isto é médico não mas eu sei que um dia vou ter de tomar a decisão de continuar a fazer canoagem ou escolher a medicina mas eu acho que infelizmente no nosso país a verdade é essa que se nós não tivermos nada que nos garante um futuro depois do desporto não vamos sobreviver porque isto não dura para sempre não é? portanto eu acho que é bastante possível para já eu focar-me mais na canoagem claro fazendo o curso e terminando o curso que isso não há sequer a opção de não o fazer para mim e daqui a uns anos quando a minha carreira acabar claro que eu quero continuar sempre ligada à canoagem mas daqui a uns anos eu quero ser médica a 100% depois os outros 10% que a vida de um atleta devia ter 48 horas e não e não vim é engraçado médicos são aos hospitais pequenos isso não é possível porque acho que ainda não há nenhum hospital que tenha acesso pela água mas não eu quero a longo prazo é muito claro que a minha vida profissional vai ser ligada à medicina daí eu estou no curso e queria continuar a estudar não sei se há mais questões Daniel antes de mais obrigado por ter-te a ser aqui por aqui e estar aqui connosco e parabéns pela tua exposição agora também um encontro ali a pergunta do César sobre quantos paus faz a canoa sei que temos que estamos a dar cartas os atletas se lhe dão cartas na canoagem mas também empresas portuguesas dão cartas a nível do favorito nas próprias embarcações é não verdade que são um dos melhores nas embarcações eu agora não tenho a certeza do número mas nos jogos olímpicos a canoagem não tem muitas modalidades e cada modalidade tem três medalhas não tem muitas categorias aliás e a Nelo é número um mundial é uma empresa de Vila do Conde que começou há uns aninhos já e que cada vez foi ganhando mais foi passando as outras que eram muito boas e ganharam se eu não estou em erro 23 medalhas nos jogos olímpicos só na canoagem o que é cerca de 80% das medalhas e acho que isso demonstra perfeitamente que nós portugueses não somos bons só com o centro anal do futebol não é? somos bons em muito mais coisas e somos o número um na canoagem e no fabrico de boxe somos o número um e acho que é um grande exemplo e é uma marca que agora está a apostar um bocadinho mais no ramo também que vai começar a apostar em outras áreas porque realmente o mercado da canoagem não pode crescer mais porque eles são os melhores depois há outras marcas polacas e eslovacas que também são boas mas nós somos os melhores a construir barcos a fazer canoas não é com paus mas por acaso também há tenho uma amiga minha italiana com quem eu treinei lá que ela rema num banco de madeira portanto ela se calhar pelo menos com um já existe assim alguma grandes diferenças ou se existem barcações que são adaptáveis qual é a diferença? pronto nós somos muitos quesitos eu por exemplo venho agora eu tenho prova para a semana que é a prova uma das provas mais importantes que vai decidir se entramos ou não na seleção ou para definir as tripulações o K2 e o K4 e é uma prova importante é uma prova que tem de correr tudo bem também e eu em vez eu tenho três pagaias e eu remo com uma a dos jogos olímpicos está arrumada porque essa vai ficar num museu quando eu tiver netos e bisnetos e pronto está lá quando eu for velhinha não vou andar de bengala vou andar de pagaia não e eu em vez de usar deixar lá porque eu vou voltar para o Monte Moro na segunda-feira mas em vez de deixar lá as coisas trouxe tudo porque nós somos esquisitos ao ponto de a minha pagaia tem um sistema a meia eu posso abri-la e fechá-la quando quero e eu nesta altura antes da prova já nem sequer me mexo na pagaia porque tudo o que nós mudamos parece que se sente e relativamente aos barcos é isso também eu agora vou ter um barco novo mas mesmo que o barco chegue antes da prova eu já não vou mudar de barco por maior que seja a minha vontade de querer competir nele e isto para dizer que para nós a mais pequena diferença é tudo e no que toca a barcos Anelo é uma para além de ter barcos de muito boa qualidade tem uma equipa que primeiro tratam-nos como se nós fôssemos quase da empresa e nunca nos faltam com nada e estão sempre disponíveis principalmente para nós portugueses não é? estão sempre disponíveis para nos ajudar e temos grandes amigos dentro da empresa e se chegou ao ponto que chegou é porque realmente os barcos têm alguma coisa diferente eu já arrumei em outras marcas portuguesas e claramente que não mudaria nele por nada pelo acompanhamento que eles nos dão pelos barcos que constroem e pronto acho que uma empresa que é número um claro que nós temos de confiar neles porque se eles chegaram lá e se tanta gente se os grandes campeões confiam neles porque é que eu não hei de confiar também Isto também é outra parte para vocês darem indicações também para eles melhorarem sim, sim, sim porque quando eles desenvolvem um novo por exemplo o último modelo deles é o 5 que é um barco que a Proé é diferente eles desenvolvem o barco em conjunto com os atletas eles têm um centro de estágio na Aguiara na barragem da Aguiara perto de Viseu Mortágua em que Portugal é dos melhores países para fazer canoagem que é um país onde se pode arrumar todo o ano o clima nunca é muito frio para nós sim mas para quem vem da Rússia não para eles aqui é verão agora realmente há um bom dia mas no inverno eles vêm para Portugal rumar e a empresa aproveita essas oportunidades para com eles testar também os barcos e tentar melhorar pequenas coisas e sim eles desenvolvem o barco em conjunto com os atletas o que isso também dá-lhes outra confiança não é? e também dá confiança ao atleta para usar os barcos deles se tem mais chance tem ali deixa-me só aquela senhora ali porque se vai chegar boa tarde a todos eu gostava que a Francisca explicasse aqui a planteia o que é que é tão importante que as empresas da região as empresas nacionais grandes marcas marcas mais pequenas apoiassem e patrocinassem esta modalidade quem dizeste a poucas mas acho que é interessante a Francisca falar um caminho sobre isso porque aquilo que que note é que normalmente a população ao nível geral acha que um atleta tem variedíssimos apoios e com esses apoios consegue consegue a vida dele isso calhar não é bem assim não é? eu acho que era interessante aproveitar esta oportunidade para a Francisca explicar um bocadinho aquilo que precisa dos dias e que forma a nova frente a semana nós ricos empresas da região municípios para algo nisso também gostava de se nos explicasses de que forma ou com que espírito é que encara do pacto neste momento do pacto já não ter esta modalidade e na tua opinião o que é que o município de avanços neste caso poderia realmente fazer para que isso fosse uma diferença sim em relação a apoios realmente como o João disse a canoagem não é um desporto grande dito assim e muitos dos pedidos eu já fiz bastantes pedidos de patrocínio e muitas vezes principalmente marcas maiores a resposta é a canoagem não é a nossa área de investimento porque se calhar para eles não nos traz benefícios nenhum mas nós enquanto atletas os patrocínios pronto no meu caso não mas já há atletas o Fernando Timento por exemplo é patrocinado pela Adidas é patrocinado pela World Nutrition é patrocinado pela LIR marcas grandes e isso traz um conjunto de benefícios por exemplo a LIR paga-lhe estágios todos os estágios que ele faz fora preparações mais específicas coisas que nós necessitamos para melhorar o nosso rendimento porque não é só chegar ali ao rio e remar não há mais coisas no mundo alta competição seja recuperação e os patrocínios ajudam-nos um bocado por aí e é importante para nós ter esse apoio porque ajuda-nos a melhorar aquele por exemplo eu não apurei por 18 milésimos de segundo claro que não estou a dizer que se tivesse mais dois patrocínios estaria apurado mas são estas pequenas coisas que que às vezes podem fazer a diferença e claro que é importante nós termos apoio e temos patrocínios e eu tenho pena que a canoagem ainda não seja um desporto assim porque eu conheço muita gente do atletismo e noto que eles um atleta que tem um resultado que é campeão nacional é logo patrocinado pelo Naico Adidas e grandes empresas pronto e isto pode parecer um bocado é só para ter imagem mas não é realmente importante nós termos acesso a algumas coisas que só os patrocínios nos conseguem proporcionar e pronto se alguém quiser patrocinar não estou a ver mas é importante é uma parte muito importante do desporto e o desporto não existia se não fossem os patrocínios e acho que obrigada por teres falado nisso porque realmente é importante em relação à canoagem em Abrantes é um tema complicado porque foi lá que eu comecei e o meu clube continua a ser o clube esportivo dos patos o meu pai foi o treinador durante muitos anos em conjunto com o Pedro que também está ali e com outros treinadores infelizmente chegámos a um ponto em que a situação não foi mais sustentável ficámos com poucos treinadores uma pessoa infelizmente não consegue segurar um clube inteiro e a secção teve que desfechar porque o facto de fazermos um desporto na água em que os barcos não têm assim tanto equilíbrio como isso como não têm equilíbrio nenhum na verdade e é preciso quase dois meses para saber andar só em cima do caiaque implica todo um conjunto de implica principalmente pessoas que haja mais que um treinador para poder garantir as condições de segurança mínimas para que crianças de 8, 10, 12 anos andem no rio sem perigo não é? porque o Tejo tem corrente e é um rio como outro qualquer que tem os seus perigos eu acho que é pena e que a Brandes perdeu uma grande oportunidade não perdeu ainda pode vir a ganhá-la porque isto pode não há tempo para criar as coisas não é? mas perdeu uma grande uma modalidade que lhe podia trazer muitos benefícios e que eu acho que trouxe não é? falo por mim pelo clube nós chegámos a ser o sétimo clube nacional acho que o melhor resultado foi o sétimo quando estamos a lutar contra clubes contra Ponte Lima em que a Câmara é tudo pronto a Câmara é o grande apoio daquele clube e é um clube tão grande que funciona em conjunto com as escolas e tem só a quantidade de minutos que ali passa são tantos que apesar de 70% não ficar aqueles poucos que ficam vão alimentando e vão ajudando a desenvolver a modalidade e acho que isso era uma aposta que poderia ser feita porque a Brans tem a barragem do Castelo de Boa é capaz de ser na minha opinião é um dos melhores sítios para praticar canoagem durante todo o ano eu tive eu partei algumas fotos em dezembro aquilo estava completamente o Castelo de Boa estava completamente no espelho e era para mim foi ótimo poder treinar lá e acho que eu gostava que mais gente tivesse claro que teria de haver o clube não é? o clube teria de voltar a funcionar pudesse ter essa oportunidade de passar por aquela experiência que ainda hoje eu fui ao Castelo de Boa e estavam lá mais mais pessoas e não sei eu gosto de estar com os mais novos e de os ajudar e de os ensinar e tenho pena que isso já não seja possível em Fran portanto eu acho e não é preciso muito para que isto funcione basta haver uma aposta a nível de uma ou duas pessoas num clube depois claro que outras pessoas que já conhecem a modalidade se juntavam e ensinavam para poder passar de geração em geração e simplesmente assim era fácil de continuar o clube bastava haver uma aposta em termos de por exemplo estados profissionais de um curso de educação física tanta gente de educação física que tirou a educação física e se calhar não tem emprego não é poderia ajudar a desenvolver uma modalidade que poderia trazer muito bons resultados para o nosso concelho para o concelho da Brandes acho que era uma aposta que já foi feita em tempos que agora não está a ser feita mas que era muito bom voltar a ser eu ficava muito contente porque realmente custou-me um bocadinho ver um clube que eu representei durante 13 anos acabar não o clube mas a modalidade é a minha secção e tenho muita pena disso mas acho que um dia isto pode voltar Francisco é a treinadora desculpe não sei se eu for médica no hospital da Brandes é só descer e estás lá fala a tia ou fala ao sobrinho fala a tia fala a mim Silvio diz sou parecida o que é que dizem os olhos o que é que dizem os olhos no corpo no momento em que toca disparado para frente no próprio quando o sistema quando o sistema baixa uma pessoa é em modo automático o problema é aqueles aqueles dois minutos antes isto é giro porque quando nós estamos num campo de largadas e eles começam a desavisar de minuto a minuto aos cinco minutos e quando eles começam a dizer faltam cinco minutos nós começamos ok agora vou dar mais uma voltinha faço mais um arranco ou fico aqui quietinha para não mexer com o equilíbrio com o alinhamento do corpo todo não é um momento de grande de grande stress mas quando nós encostamos ao sistema e ouvimos ready set e o sistema baixa entramos em modo de competição e o nosso corpo acho que já reage automaticamente porque nós só é quase como se eu não comesse há três meses e tivesse um bife no fim na meta em que eu tenho de chegar lá o mais rápido possível para conseguir comê-lo não existe forma de escrever isso acho que é uma vontade tão grande querer estar ali e competir que não há palavras é simplesmente ir e remar o problema é ouvir a buzina desde só o título curiosidade eu vejo vocês nas competições pegar os barcos com facilidade para meda como no ciclismo as bicicletas mais leves convencerem mais leves qual é o peso de memória no ciclismo se o peso ser mais pesado mais leve qual é o peso médio durante o barco na canoagem e na modalidade de pista os barcos no K1 tem de ter 12 kg e nós fazemos uma pesagem depois da prova em que se não tivermos 12 kg no barco somos classificados um bocado exatamente para regularizar claro que temos todos os 12.0 e ninguém vai competir com 14 não é? porque puxar mais 2 kg não é assim tão fácil quanto isso faz diferença mas na canoagem na modalidade maratona os barcos pesam 8 que é fácil curar aquilo parece muito pesado não é porque é muito grande mas são 2 garrafões de água mais um bocadito só e como está dividido por uma área tão grande nós pegamos naquilo com uma facilidade enorme e o peso não tinha lógica competir um com 8 outro com 12 outro com 14 não foi uniformizado que o peso mínimo é 12 e todos nós competimos com 12 kg um K4 pesa 30 e aí já é um bocadinho pior mas também somos 4 a puxar o barco não é? mas já inventaria-se que impõe respeito 12 kg pronto mas 30 kg já é muita coisa e os barcos vêm da fábrica com menos peso vêm com cerca de 10 kg que é o peso de fabrico também eles não põem material a mais claro põem o material que é necessário para o barco ter as suas características de dureza de não dobrar não ceder pronto as suas características próprias e nós depois põemos o peso necessário para completar os 12 kg e somos obrigados a competir por 12 kg e já vi gente a ser desclassificada por 150 gramas o meu pai já foi desclassificado uma pessoa que faz para o cano já há tanto tempo sabe que uma coisa não pode falhar é uma coisa obrigatória não é? pois é nós treinamos tanto tempo chegar lá fazer uma boa prova para ouvir ser desclassificado por peso é como não sei é como morrer na prova mas não pode explicar a situação não é? o teu pai tinha mais não sei quantos atletas sim, exato quando o meu pai nessa altura era treinador dos platos e tinha para além do barco dele tinha de tomar conta do barco de 20 pessoas e pronto escapou acho que escaparam 150 gramas no meio mais ninguém foi desclassificado acabou por ser ele mas pronto foi por uma boa causa tivemos bons resultados mas sim o peso é muito importante e nós notamos que aliás alguns dos treinos que nós fazemos fazemos com mais 5 quilos no barco porque treinamos mais força na água pronto tem várias não sei porque é que é 12 quilos mas é 12 quilos e é 12.0 e o 12.2 para ser o suficiente chegar lá para os ar e aquilo dá Marisa o treino da canoagem inclui água não é? ginásio corrida e no início da época natação pronto claro depois há sempre gente que ou não faz natação ou não gosta tanto de correr pronto mas principalmente estas quatro partes no início da época o objetivo é treinar mais resistência ganhar a resistência para aguentar os meses das provas para aguentar as provas que aí vêm e todo o resto do trabalho é aí que se ganha um bocadinho a bagagem para depois ir gastando ao longo do tempo fazemos ginásio cerca de 3 vezes por semana e em termos de caro e horário é treinos bi-diários todos os dias da semana menos à quinta e ao domingo pronto hoje não vou treinar à tarde porque estou aqui mas pronto para a semana é competição e não há problema mas é se treinamos não sei cerca de 3 horas e meia por dia assim parece que não é muito porque treino efetivo claro que depois é mais com a preparação a ida para o treino e tudo o que o treino implica não é ou alongamento isso e fisioterapia que também é uma parte muito importante é mais tempo e o tempo que nós dispensamos por dia para o desporto não sei não sei dizer mas no mínimo 6 horas por dia que estamos ou a treinar ou a fazer algum trabalho com o fisioterapeuta ou alongamentos trabalho de recuperação cerca de 6 horas e quantas horas são? os dias deviam ter pelo menos 30 horas para eu conseguir fazer tudo o que estavas se tivéssemos dizer que dorme 3 horas não não dorme mais quito dorme uma das partes mais importantes do desporto é o descanso e é tão importante descansar como treinar se nós não descansarmos no dia seguinte não vamos conseguir treinarmos bem não é e é importante treinar bem para na prova estarmos bem e conseguirmos cumprir o nosso dever eu durmo cerca devia dormir 9 mas durmo 7 e 8 7 e 8 pronto consigo descansar na altura de exames não descanso tanto não é mas pronto acesta é uma coisa aquelas powernaps que agora estão muito na moda isso é uma coisa que ajuda e o café também alguém tem mais alguma questão? não é? meu os olhos alguma vez tiveres dado um ano sim grave resolveu-se não é? tudo não é no futebol por exemplo há muitas rupturas de ligamentos e coisas assim nós felizmente não temos nada disso o máximo que às vezes acontece é deslocar um ombro mesmo assim não é tão comum quanto isso eu tive uma lesão que se chama tenis elbow que é o meu picondilite uma tendinite dos tensores do antebraço em 2011 felizmente quando ganhei a medalha em 2011 estava mais ou menos controlado eu lesionei-me exatamente por causa de uma doença porque eu fiquei doente e tive quase uma semana sem treinar e depois quando fui treinar queria tanto voltar que treinei forte mais e lesionei-me nesse treino isto foi em outubro e as provas foram em junho do ano seguinte portanto eu andei este tempo todo a fazer fisioterapia e consegui chegar ao europeu mais ou menos bem não tinha assim tanta dor mas depois o mundial foi três semanas depois eu já estava outra vez eu ia fazer 200 médicos e só me apetecia largar a parar e não consigo fazer mais isto porque eu tinha muitas dores mesmo pronto e depois quando acabou a época tratei e infelizmente nunca tive nada assim muito grave claro que temos sempre dores de costas é que parece que nós vamos sempre sentados não é? sentados aquilo nem custa mas não estar sentado muito tempo e o facto do nosso movimento principal ser muito rotação a maior lesão da canoagem e a maior razão de abandono da canoagem é por lesões na lombar e as dores lombares e a tensão muscular e contraturas musculares são lesões que existem sempre e que pronto para nós isso não é uma lesão não pode ser uma lesão uma lesão para nós é partir um braço pronto tudo o que nos impeça de remar quando nós conseguimos remar a coisa está boa quando não conseguimos remar isso sim é uma lesão eu tive essa lesão que me impediu de remar durante um tempo e pronto felizmente nunca tive assim mais nenhuma grave que me que me limitasse mas há uma questão pelo visto se não sendo assim Francisca ou Kika como tu preferes não é? Francisca eu agora eu quando era pequena não gostava do meu nome mas agora agora gosto Francisca então em nome dos maquilhens agradecemos a tua presença a tua disponibilidade a se teres aqui ao nosso convite com certeza que iremos estar contigo e fazer força para que 2020 estejas lá se possível trazes uma medalha ou mais acho que não sei se Daniel quer dizer alguma coisa já agradeci parabéns pela exposição nós temos aqui umas pequenas lembranças que Artur onde é que há tu aqui atrás eu aproveito também para agradecer o convite porque acho que é tão acho que é mais importante para mim estar aqui do que para vocês fazer esta exposição porque acabei por dar dei-me conhecer o que eu faço e se calhar não sei se tinha uma opinião muito diferente do que o que eu disse aqui mas sem ser a parte do Bruno Carvalho eu acho que todos acreditaram naquilo que tu disseste é uma coisa que existe muito de nós e é a nossa vida não é e fazemos tudo em função daquilo e acho era isso que eu gostava de transmitir e espero que tenha sido clara muito obrigada por terem vindo e pelo convite uma salva palmas a Francisca depois vai dar uma formação um pequeno workshop de gestão de tempo e de agenda que ela deve ter mestre nisso vou aqui buscar os coisas para oferecer aqui uma camisola que é dos magalhães eu chamo aqui o presidente da associação dos magalhães que é o Daniel Jena o homem está um bocado cansado pois das noites são muitas noites Daniel vou brigar tês que gostei vou gostei vou gostei vou dispensar já o viste e agora aqui uma pequena mudança do município chamo aqui o presidente Vasco Estrela pode ser que uma são que consiga já leio produtos apropriados que não há tanto líquido que é um gengito da terra muito obrigado e agora Francisco queres podes meter aqui podes meter ou aí e agora aqui em jeito de encerramento o final vai ser de encerramento damos por fim então aqui a palestra e a partilha da história da Francisca quero-vos convidar a próxima e última atividade que vai acontecer do âmbito do evento da semana académica que é a festa de encerramento com o que vai acontecer lá embaixo junto ao campo da bola um conselho é que se cheguem para terem estacionamento ao pé da porta porque senão aquilo enche um bocado e queria-vos convidar para vocês estarem presentes e vocês poderem então junto connosco junto com a vila junto com amigos possivelmente vamos encerrar esta semana académica de uma melhor forma e acreditem que pelo menos as bandas que lá vão são boas naquilo que fazem obrigado obrigado